Amigos do canal Mestre Inglaterra, vamos fazer um drink para me lembrar um pouco da minha época de estudante na Itália. Nós estávamos estudando pela International Bartender Association, Instituto Ernesto Magia, Lago Maggiore, e cobra nós visitar um bar maravilhoso que ficou famoso por um drink chamado Negrone Sbagliato, acho que muita gente lembrou agora. Então, eu homenageio esse bar agora com esse drink que eu chamo ele de Negrone Barbasso. O Barbasso é isso, é Itália, é uma coisa exuberante, maravilhosa, faz parte de quem viaja para Milano principalmente e não pode deixar de ir ao Barbasso tomar um bom Negrone Sbagliato. E a mim me cabe apenas homenagear esse grande espaço, esse grande bar. Então vamos lá, vamos colocar aqui 50 ml do nosso Negrone Siga pronto, maravilhoso, mas que você pode fazer e deve fazer algumas modificações legais. Depois eu vou colocar aqui um pouco de suco de laranja para começar a agertar um pouco, misturar um pouco, desta forma. Cabe ainda mais um pouquinho de gelo aqui, opa! E agora vamos usar aqui um pouco de espumante para dar um certo vigor ao nosso drink. Olha como é que ele está, fantástico, não é? Agora vamos decorar aqui com uma fatia de laranja e uma cerejinha. Está aí o nosso Negrone Siga, Barbasso, em homenagem ao Barbasso de Milano. Saúde!